Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é louco Salve rapaziada, cês tão ouvindo? Tamo ouvindo, tamo ouvindo, e aí Mikezinho, como que tá a vivência? Bota ele, uuuuh! Sai Alva! Boca de bueiro! E aí Bob, pega ele Mikezinho, pega ele! Salve família, salve, salve! Ô Bob, nós tá rimando a sauna, viado! Iiiiixiii! Opa, é esse pai! Olha lá, o Oak já vai mular, hein? E aí Oak, suave? Suave pai, tranquilidade, tá pra ver o vídeo direito, tá dando tudo pra cá Tá tranquilo! Tudo na sauninha aqui, mano! Ai, que delícia! Adoro! Ai, o Jai, é que ouviu ele falando de fundo que adora! Cês tão que tão, hein rapaziada! Eu adoro! Eu me amarro! Eu adoro! Eu me amarro! Jesus amado! E olha que nem beberam, né mano? Imagina se tivesse bêbado! Quem disse que nós não tá bêbado, Bob? É, então foda-se! Se virem, se matem! E aí família, é o seguinte, pede o Mikezinho... Pede pro pessoal falar abaixo aí, não atrapalhar o que tá dando interferência aí do pessoal aí fora! Beleza? E aí? Parou o ímpar? Vai ter que ser parou o ímpar ou o cara coroa? O João vai fazer cara coroa? Não, eu quero o cara, eu quero o cara, eu quero um cara, eu quero um cara! Ixi! Ih, Mikezinho, cê tá com a sua namorada aí, cara? Cê tá com a sua namorada aí no Rio de Janeiro, cê tá pedindo o cara aí, rapaz? Ela tá ali brava porque eu tô rimando, cara! Tô louco! Ela tá bolada mesmo, eu vou gravar a história também, bíblia, ela tá bolada! Ô louco! Ô Mike, tá aqui, alojado! Opa, bora, bora, bota, solta o beat aí, rapaziada! E aí, quem vai começar? É parou o ímpar, velho, vai! Eu começo, eu começo, eu começo! Fechou, Mikezinho, começa! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Ah? DJ Luconha, solta nóis! DJ Luconha! É bate e volta, rapaziada! Dois versos! Dá um salve aqui, ó! Oi, mano tio, esse aqui é o proceder Até minha namorada tá torcendo que eu perca pra você Mas eu vou tirar energia dentro do coração Deus vai orar por mim e eu vou ter muita inspiração Muita inspiração, não entendo o que acontece Realmente pra ganhar essa batalha pra ele tem que fazer uma prece Ah, eu vou seguindo agora e a minha rima é rara Pedir o cara no sorteio, mas nem precisa Já que tu já tá cercado aí por vários caras Na moral, esse aqui é o proceder Eu tô cercado por vários caras que fazem mais rap que você É uma bela É a primeira vez na batalha digital que eu tenho uma panela Se tu tem panela, meu mano, essa é a rinha Se tu tem panela, usa a sauna quente pra ir pra cozinha Então deixa eu falar agora E a rima é um só caminho Usa a panela pra ir pra cozinha Enquanto na batalha eu como o seu cozinho Na moral, meu mano, você tá ligado, tio Essa aqui é a mágoa Você só vai ter uma sauna se você colocar um secador dentro da caixa d'água Tá ligado, agora faz o rap E esse é o intuito Secador na caixa d'água na tua mente Eu causo um curto-circuito É verdade, meu mano E agora eu faço sem problema O cara tá na sauna e cagou pra porra Foda-se a quarentena Na moral, meu mano, você é um loco Que curto-circuito Você só é um MC de internet E você não é o super-choque Para de sonhar Na moral, agora não deslombra O seu sonho é o seu super-choque Mas você só é a minha sombra Não sou só sombra, meu mano Eu vou falar aqui na improvisação Eu não sou sombra Eu vou te assombrar como se eu fosse o Venom Essa é a verdade, meu mano E aqui eu vou se rimando sem derrame E no seu sistema eu tô entrando em choque Que eu entro em pane Ai, papai Pausa o beat, DJ Mikezinho Mikezinho Sai fora, ô paneleiro Mikezinho Mikezinho Tá no chat aí a votação Mikezinho Atacou O Woke respondeu Valendo Só clica aí, família Tomando Mike Com muito orgulho Com muito amor Que que é isso, velho Tomando Que 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 tá acontecendo, pai Que que é isso, cara Que que é isso Com muito amor Ai, vamos ouvir Ô família Na moral Cês tão tumultuando em Alvarenga Vou dar uma voadora no seu, vai Vagabundo Para mesmo Tá atrapalhando aí, rapaziada O bagulho é a galera que quer Quer curtir o bagulho certinho Certo, mano Grita mais não Grita mais não Grita mais não Vou rimar certinho Aê Aê O Bob queria estar na sauna Ah, vai tudo Sai fora 1 a 0 Mikezinho Certo Terminou Começa em Woke Suave, suave Vai que vai Sorta o beat, DJ Só bora Só bora Sou eu que começo E o meu verso é incomum Na sauna Já com vários caras E tá pedindo mais um Eu vou rimando Aqui eu não sou snob O cara cercado de homem Todo molhado E ainda tá pedindo Que faltado o Bob Que faltado o Bob Eu sou o Batman Ele é o Rob Cê tá ligado Não Você é um vacilão Ah, nessa batalha Tem até o Bud Polk E tu esqueceu Até as decoradas Aqui pro Voke Deixa eu te falar Meu mano E a minha rima vai além O Mike sem as decoradas Ele não é ninguém Na moral A rima é verdadeira Se um dia eu decorar Pra você É o fim da minha carreira Eu me aposento Igual o Roberto Carlos Cê sabe mano Isso é freestyle Coisa que eu exalo Tu exala meu mano E aqui tu é sequela Igual o Roberto Carlos Faço gol até de trivela Eu vou falando aqui E de ti eu sinto dó Vai acabar tua carreira E vai ficar só o pó Na moral sua rima Na moral sua rima não é vaidosa Você é o Roberto Carlos Só serve pra cantar Para as idosas Aí Agora eu sou verdadeiro Roberto Carlos A sua rima não vale um cruzeiro Não vale um cruzeiro Deixa eu falar Agora com certeza Que tu tá sem sorte E quando for O dia da tua morte No teu caixão Uma rosa Eu vou colocar Vai colocar uma rosa No meu caixão Eu acho que cê é um tremendo vacilão Então chega agora Dá um close Bota a rosa Eu boto o arma Escutando o Guns N' Roses Nossa Essa rima foi brava Que isso Parabéns aí Os dois MCs Certo Satisfação Família Satisfação Que cê é brabo mano Satisfação Mike Bora Tá valendo Eu quero estar na sauna Com você também mano Gostou né Chama no Insta Chama no Insta lá pai Aí família É o seguinte Tá no chat aí A votação Geral participando Enquanto isso Eu vou agradecer de coração A todas as pessoas Que estão se inscrevendo aqui Certo Olha lá Cecília Rocha Carol Iurica A nossa moderadora aí também A Cecília Rocha Se inscreveu com o Prime A Carol Iurica Acabou de se inscrever Por dois meses Simense 1909 Acabou de se inscrever Com o Prime também Nando Lester 2 Acabou de se inscrever Com o Prime Pô mano Muita gente Por dois meses também A Bedak Acabou Mano Vai descendo aí Vai descendo aí Por favor Tem gente pra dedé Já batemos 23 Mano Já passamos da meta De 20 Agora a meta é 50 Galera Olha lá Mestre Kami Se inscreveu também Com o Prime Certo mano Muito obrigado A todos vocês Que estão se inscrevendo No nosso canal Chegamos aí A 23 subs Bora bater 50 Edição 200 galera Lembrando que Você que tem Amazon Prime Você tem direito De se inscrever Gratuitamente A um canal Da Twitch Então escolha o canal Da Batalha da Aldeia Aqui E chega com nós Certo E o Woke Rimou demais E levou pro terceiro Terceiro round Na casa E aí Vai ter caro coroa Vai que quer caro coroa Eu quero coroa Bora Fechou Bora João Mano Ele tá ouvindo O que você tá falando Aí Vou matar Esse vacilão Que falou Que vai colocar Uma rosa No meu caixão Irmão Eu sou o índio Da Batalha da Aldeia Pode me chamar de gara Que eu faço Caixão de areia Caixão de areia Mano É o artefato Caixão de areia Só pra mim Porque as mina Me chamam de gato Deixa eu falar E agora Não se assanha E agora Eu vou te matar Igual Homem-Aranha Te chama de gato O verso vai além Cê é gato E na sua sete vidas Cê pegou ninguém Então fica suave Que você não é gato Mas eu sou pedreiro E te mato Com enforca gato Com enforca gato Mano Deixa eu falar Então tu vai ter sete chances Pra eu poder te matar De novo e de novo Agora comigo Não se mete sete vezes Mais uma vez A história se repete Na moral Não se compara Querendo dar sete chances Parece uma blogueirinha Procurando um cara Sai fora Irmão Você é vacilão E você nunca tem Um terço da improvisação Não tem um terço Da improvisação E tu não bate a nave Teu talento deve Tá trancado A sete chave Deixa eu falar Mano Aqui no improvisado O Mike rimando Ele bate Todos sete pecados Só que você não apela Não é sete chave É sete chavoso Nós é mandrake de favela Aê Cês sabe Aqui não se compare Já que é mandrake Mano eu ganho Faço um beat com o Jafari Com o beat do Jafari Mano Tu não vai além E o Mikezinho Nas músicas não manda bem Deixa eu falar Com certeza Não se apruma Pega o guarda-chuva De paulista E vai pra porra nenhuma Que batalha meus amigos Tá maluco velho Valendo no chat Agora a votação E tá disputado meus amigos O bagulho tá ficando louco Meu Deus do céu Tá muito disputado Que que é isso meus amigos Olha só Passou Passou Jesus Bora família Participem do Bora Bora Ô Bob O Jorge tá mandando um salve Bob Salve Jorge Oliveira O mestre Muito obrigado aí Jorgeira Por tudo meu irmão Tá levando a molecada aí A outro patamar Certo Rapaziada tá aí Curtindo o maior vibe No Rio de Janeiro Gravação de clipe Tio Jorge levou todo mundo aí Pra tirar uma onda Pro Mikezinho Vem a namorada E aí Mikezinho Fala pra caralho mano É Pau no seu botão velho Eu sou apresentador E você fica quieto Que você só rime E faz sua parte Ô Bob Vamos lá É o seguinte velho O Jaya falou que quer desafiar o C Bob Na hora que ele quiser mano Na hora que ele quiser Demorou mano Demorou velho Na hora que ele quiser mano Aí Vamos lá família Aí Mikezinho Vai curtir sua namorada Vai encher a cara velho Porque você levou um coro Pro Walk brother Walk virada 2 a 1 Satisfação Mikezinho Ô satisfação Walk Ganha essa porra aí menor Tamo junto pai A aldeia tá dando a premiação de mil reais aí pra aqui ganhar Filho que filho da puta velho Isso é desgraçado Sai fora ô demônio Ninguém não tem premiação não Olha Vai tirar do seu bolso Mikezinho É o Mikezinho que vai pagar a premiação de hoje Safado Tá rico, tá na sauna Tá rico Tá rico na sauna Tá achando que é o que? É roubado Pouco tempo Mina eu te amo não posso evitar Mas tenho que tá onde é minha mob Tá com você eu sinto tudo levita Junto a gente sempre tá em hobby Tá Mina eu te amo não posso evitar Mas tenho que tá onde é minha mob Tá com você eu sinto tudo levita Maté Curta Eu te amo não posso evitar T tingui